Um ajudante novo para levar o frango? Eu não sei se vou ter condição de pagar o contra-cheque dele. Temos um ajudante novo. Será que é forte esse nosso ajudante para levar? Só que eu vou comer. Olha, gente. Vamos me apropiar, pelo amor de Deus. A Lúcia quer ir xingar agora. Que fogo aí deu, mas vem pela porta aí. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, se deixar esse frango, vai ter que bater perna para correr hoje. De goleiro, vai passar para maratonista. Está bom esse frango, hein? Não, o cheirinho está ótimo. O cheirinho vai afilar bom aí. É. Pô, obrigado, senhor. Por que não tem arroz já não ia? Uma só, amor. É aí.